Vou falar um pouquinho dessa mito da queda, porque o Elifas Levy tinha uma ideia dele, mas o Pasquali elaborou a ideia do conceito da queda, que é muito forte dentro do martinismo. Então explica para o Leigo como é que funciona, qual é essa ideia por trás da queda? O Pasquali é aquela coisa, ninguém sabe direito de onde ele veio, qual foi a formação dele. Uns dizem que era judeu, outros dizem que era católico, outros dizem que foi um cristão novo, convertido ao catolicismo, mas que nunca se converteu de verdade, ninguém sabe ao certo. E ele tinha conhecimento de cabala, mas também não se consegue precisar de qual tradição cabalística. A gente sabe que não é a cabala luriânica com a qual nós estamos mais acostumados, que tem árvore da vida e tudo mais. E ele começa então a ditar para o seu secretário, que era o Samartã, um midrash. Midrash é um comentário da Torá. Então ele começa a ditar para o Samartã comentários sobre o Antigo Testamento. E a ideia dele era comentar todo o Antigo Testamento até chegar nos Evangelhos. Mas ele morre antes disso, ele para lá nos profetas. Esses comentários deram origem a um livro chamado Tratado da Reintegração dos Seres Criados, que é o livro-base da doutrina do Pasquali. Na Ordem dos Helicoem, essa doutrina é algo que tem que ser aceito pelo adepto, senão ele não consegue avançar no sistema. Na Ordem Martinista, é uma doutrina apresentada como tema de estudo. A pessoa não precisa aderir a ela, ela precisa estudá-la. E como é que Pasquali via essa questão da criação do mundo? Deus criou o mundo muito organizadamente, com seres espirituais hierarquicamente alocados no cosmos. E cada uma dessas hostes espirituais tinha uma função exata. E tudo era uma harmonia perfeita. Até que um determinado agrupamento de seres celestiais resolve ir além daquilo que Deus havia proposto para eles. Eles vão além daquilo que seria a sua função cósmica. E por causa disso, eles trazem o desequilíbrio ao cosmos. O cosmos que era perfeito se torna algo imperfeito. Então Deus precisa resolver esse problema. E antes de resolver esse problema, que resolver esse problema seria trazer novamente esses seres para ele e reintegrá-los na ordem cósmica. Ele cria, então, o universo material para servir de, dizer assim, prisão ou reformatório para esses espíritos. Vou deixá-los aqui, quietinhos, até que eu consiga arrumar a bagunça que eles fizeram. Esses são os espíritos que Pascuali chamava de espíritos caídos, espíritos prevaricadores e que são os demônios da tradição judaico-cristã, os anjos caídos. Então Deus resolve criar um outro ser. Um ser que seria a ponte entre os espíritos caídos e ele mesmo. E esse ser é o homem, Adão Cadimão. Não nós, mas o homem macrocósmico. Acontece que o homem, tentado, inspirado por esses mesmos espíritos, acaba também indo além da sua função cósmica. O homem dá um passo fora daquilo que Deus havia pretendido para ele. E o homem cai também. É a história de Adão e Eva. O homem cai e vem para esse mesmo plano em que esses espíritos estavam. O plano material. E como sempre foi interesse de Deus, não deixar as coisas assim, mas trazer as coisas novamente para aquela ordem prístina, original, ele cria um outro ser. Um ser que vai ser a ponte, vai fazer aquilo que o homem deveria ter feito e não fez. Vai ser a ponte entre Deus e esses espíritos caídos e o próprio homem. E esse ser é o Cristo, que é chamado de O Reparador. Só que esse Cristo, na visão de Pasquali, a gente até pode depois falar um pouco sobre isso, não é exatamente o Jesus Cristo da igreja romana ou das igrejas protestantes. É um outro viés, é um viés cabalístico. Então, a ordem que o Pasquali criou, a ordem do Zelicoen, criou ou herdou, a gente não sabe direito de onde a coisa veio, era uma ordem que, através de ritos teúrgicos ou ritos de magia cerimonial, se trabalhava com as hostes angélicas, as não caídas, para que o homem pudesse, primeiramente, se colocar na trilha da reintegração, como se fala. Primeiro se reconciliando com Deus, depois se regenerando e, por fim, se reintegrando, que é um conceito muito parecido com o do Nirvana budista, com o do Moksha indiano. Ou seja, o cara não precisa mais vir para esse plano nosso. O cara está liberto da, vou usar uma expressão mais fácil, da roda do samsara, ele está reintegrado. Então, é para isso que servia a ordem do Zelicoen. E, paralelamente a esse trabalho de reintegração pessoal, também havia o trabalho de reintegração universal. O Coen, ele fazia também rituais teúrgicos para purificar a hora da Terra e propiciar a reintegração da Terra no esquema cósmico. Porque, como o próprio São Paulo fala nas suas epístolas, com a queda do homem, toda a natureza caiu. E a natureza chora porque o homem caiu. Então, havia esse trabalho, o Coen, também, de restauração da ordem na Terra. E aí tem controvérsias, alguns vão dizer que os próprios espíritos caídos também se reintegrariam, que é uma hipótese a qual eu adiro, que eu acho que essa é a interpretação dos ensinamentos do Pasquali, lembrando que ele não acabou de escrever o livro. E outros, uma visão um pouco mais ortodoxa do cristianismo, vão achar que esses espíritos nunca vão se reintegrar, daí vão ter uma visão muito de demônio e inferno. Basicamente, essa é a doutrina do Pasquali, que o São Martã vai interiorizar. O São Martã vai abolir a ritualística mais complexa. Há controvérsias do quanto de ritual o São Martã preservou. Alguns dizem que nada, outros dizem que ele preservou alguns rituais, não tão complexos quanto os rituais Coen. Mas São Martã trabalha com essa doutrina, mas de uma maneira mais interior, através da prece e da meditação. Ao passo que o Villermos trabalha com isso dentro da maçonaria, porque ele via a maçonaria como um veículo apto e próprio para esse processo de reintegração. Aí ele cria o Rio Escocês retificado, cujo objetivo é esse também. Obrigado.